Música Música Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Ah, eu finjo ter paciência Música O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo, o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Música Será que é bem o que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma Mesmo quando o tempo perde um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para não Música Aia, aia, aia